Earnor era um homem semelhante ao pai em valentia, mas não em sabedoria. Era homem de corpo vigoroso e humor inflamado, mas não tomou esposa, pois seu único prazer estava no combate ou no exercício das armas. Sua proeza era tanta que ninguém em Gondor era capaz de enfrentá-lo nos jogos de armas, em que se deleitava, parecendo mais um campeão que um capitão ou rei. E mantendo o vigor e a habilidade até uma idade mais avançada que o usual naqueles tempos. Olá, Togetalkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Earnor, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Earnor nasceu em 1928 da Terceira Era e morreu em 2050, aos 122 anos. Governou Gondor por apenas sete, de 2043 até sua morte. Foi o trigésimo terceiro e último rei de Gondor. Ele assumiu o trono após a morte de seu pai Earnel II. E após seu desaparecimento, os regentes de Gondor governaram em seu nome por muitas gerações. Earnor é um nome em Quênia, sendo uma forma abreviada de Earendor. E este, por sua vez, significa literalmente servo do mar, ou segundo algumas interpretações, marinheiro profissional. É improvável que Earnor fosse dedicado ao mar. É mais provável que ele tenha recebido o nome de um dos dois Earendor anteriores. Earnor era um membro da quinta linhagem dos Reis de Gondor, que começou com seu pai após a morte de Ondorher e seus filhos em 1944 da Terceira Era, e terminou consigo mesmo pouco mais de um século depois. Vale observar que, geralmente, quando uma linhagem real acabava, a sucessão passava para o parente mais próximo, que geralmente era um sobrinho ou primo e em algum grau do último rei da linhagem anterior. Durante a Guerra de Angmar, o que restava do antigo reino de Earnor estava sob ataque. Embora não ignorasse o reino do norte, o rei Earnel II teve seus próprios problemas. E não pôde dispensar nenhuma de suas tropas para enviar para o norte. Ao saber que o rei bruxo estava se preparando para o golpe final em 1973, ele enviou seu filho, o príncipe Earnor, para o norte como capitão de Gondor. Embora sua frota navegasse rapidamente, ele não chegou a tempo de salvar Arthedain ou Arvedui, o seu último rei. Sua enorme frota, que encheu os portos de Harland e Forlond, em Lindon, foi saudada pelos homens que sobreviveram à última derrota, e também pelos elfos. Para os padrões de Gondor, a força expedicionária era de tamanho medíocre. No entanto, incluía a cavalaria de Rovânion, que seria útil nas vastas terras do norte. Altos, belos e altivos príncipes dos vales do Anduin eram os cavaleiros. Com Círdan, Earnor viajou para o leste e limpou as terras dos orques e outros servos de Angmar. Todos fugiram diante do poder da hoste do oeste, com Earnor à frente. Ao mesmo tempo, Glorfindel veio para o oeste de Valfenda, e eles lutaram contra Angmar em Fornost. Quando finalmente o rei bruxo, vestido de preto, apareceu perto do local, muitos dos cavalos fugiram aterrorizados. O rei bruxo desafiou Earnor diretamente, mas enquanto ele atacava, seu corcel também desviou, e levou algum tempo até que o capitão de Gondor pudesse recuperar o controle. O rei bruxo riu dessa aparente retirada, mas a sua vitória não duraria muito. Os elfos de Imladris entraram no campo de batalha, e o rei bruxo fugiu diante do poder de Glorfindel. Mas dizem que quando estava tudo perdido, apareceu repentinamente o próprio rei bruxo, de vestes negras e máscara negra montado em um cavalo negro. O temor dominou todos os que o contemplavam, mas ele escolheu o capitão de Gondor para a plenitude de seu ódio, e com um grito terrível, cavalgou direto sobre ele. Earnor lhe teria resistido, mas seu cavalo não pôde suportar aquele assalto, e desviou-se e o levou para longe antes que ele conseguisse dominá-lo. Então o rei bruxo riu-se, e ninguém que o ouviu jamais esqueceu o horror daquele grito. Mas nesse momento, veio cavalgando Glorfindel em sua montaria branca, e no meio de seu riso, o rei bruxo voltou sem fuga e passou para as sombras. Fugindo de desespero, Earnor queria persegui-lo, mas Glorfindel falou contra isso. Não o persigas! Ele não voltará a esta terra. Ainda está muito longe a sua sina, e não cairá pela mão de um homem. Mesmo assim, Earnor guardou rancor contra o fantasma que o desgraçou, e assim ganhou o principal ódio do rei bruxo. Como sabemos, a profecia de Glorfindel se cumpriria no final da Terceira Era, quando o hobbit Merry e a princesa escudeira Eowyn de Rohan o derrotaram. Logo foi descoberto que o rei bruxo escapou para Mordor e estabeleceu residência em Minas Ithil, que em consequência foi renomeada para Minas Morgul. Após a morte de Earnil e em ocasião da coroação de Earnor, o rei bruxo o desafiou para um combate individual, lembrando-o da desgraça no norte. O regente, Mardir Voronwë, o convenceu a não ir. Foi nessa época que Minas Anor, que já era a principal cidade do reino, foi renomeada para Minas Tirith, sendo a cidade sempre em guarda contra o mal de Morgul. Apaixonado por luta e armas, Earnor manteve sua destreza e habilidade mais que o normal, mesmo para um gondoriano. Ele parecia mais um campeão do que um rei, e venceu todos em Gondor nos esportes de armas. Sete anos depois, o rei bruxo renovou seu desafio, dizendo que o rei uniu a falta de coragem da juventude com a fraqueza da velhice. Desta vez, Earnor não pôde ser contido. Antes de partir, porém, Earnor deixou sua coroa no colo de seu pai, nas casas dos mortos. Lá, a coroa foi novamente pega por Faramir, o último regente governante, para a coroação de Elêssar, quase um milênio depois. Com uma pequena escolta de cavaleiros, Earnor passou pelos portões de Minas Morgul. Nenhum deles foi visto novamente. Em Gondor, acreditava-se que o rei bruxo capturara o rei, e que este teria morrido em tormento em Minas Morgul. Nenhum novo rei foi eleito, e o governo de Gondor passou para os regentes governantes, começando com Madil Voronui. Os regentes deveriam governar até o retorno do rei, porque no início era incerto se Earnor havia sido morto ou não. Além disso, Earnor partiu sem um herdeiro, e enquanto muitos outros em Gondor poderiam reivindicar algum tipo de reinado, essas reivindicações geralmente tinham algum tipo de dúvida, e ninguém queria arriscar outra guerra civil como a contenda das famílias. Então é isso, pessoal. Essa foi a história do último rei de Gondor. Depois dele, o reino seria governado por regentes durante alguns milênios, até que houvesse novamente alguém que poderia reivindicar o trono. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso homepage no Facebook, sigam nosso Twitter e o Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho